Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Então, meninazinha, aqui rapidinho trazer uma dica pra vocês do tênis luxo. Esse tênizinho aqui já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, assim, na hora de colar essa parte da frente, assim, é um pouquinho, assim, complicado, né? Já vi comentário de meninas falar que é difícil pra tá colando essas coisas, assim, e tal. E aí, agora, como eu fiz ele bastante, né? É um tênis que tem bastante saída. Eu acabei tendo uma ideia e eu falei, bom, fiz aqui nesse tênizinho e eu vou correndo lá dar essa dica pras meninas. Olha aqui, ó, colei, ficou bem certinho a parte da frente, não ficou aqui tortinha, né? Muitas meninas reclamam que acaba na hora de colar isso aqui, colando torto. Então, eu fiz essa dica, amei, deu super certo e eu vou tá mostrando pra vocês agora aqui. Ó, tô aqui com tênis, né? Não passei os cadacinhos ainda, já moldei ele, já tá bem sequinho. Aqui dentro já tem uma palmilinha, essa palmilinha é do Recebidos da Karina Viamentos. O Ilhós é do Emílio, tá? Tudo tem aqui na minha descrição e no vídeo também eu falo, né, das minhas parcerias, de cada material. Então, vamos lá. Aqui dentro já tem uma palmilinha, essa palmilinha aqui é o que vai dentro do sapatinho. Depois, eu peguei mais duas palmilinhas e aí vai, você vai depender de você. Se vai ser necessário colocar três palmilinhas, quatro, né, ou somente duas. No meu caso, no meu ponto, no meu sapatinho, coloquei três palmilinhas, deu já uma altura bem bacana aqui da parte da frente. Então, já temos aqui, ó, uma palmilinha, vou tô colocando a outra e colocando uma outra também, tá? Pra quê? Aí, depois que tá moldado, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou apertar aqui essa partezinha da frente, ó, ficou da altura aqui, ó, tá vendo, ó? Das palmilinhas. Então, vai servir de base aqui pra mim tá colando, né, a lonita, né? A lonita aqui, meninas, na hora de tá colando e não apertar pra ficar todo torto. Então, eu vou passar a cola aqui, né, cola de silicone, vou passar bem nas bordinhas, vou passar tudo aqui, né, na parte da lingueta aqui, da língua do tênis. E vou tá colando, eu vou passar a cola aqui e volto pra colar com vocês. Bom, meninas, ó, já tá toda aqui passada a cola, tá vendo, ó? Tá toda aqui passada a cola. Então, agora, nós vamos colar, vamos arrumar aqui bem certinho aqui a parte da frente, né, ó? Bem certinho aqui, tá vendo? Então, as palmilinhas vai tá servindo do quê? Base, né? Vai tá servindo de apoio, porque na hora de colar, geralmente, teve meninas que falou pra mim que teve dificuldade na hora de colar esse aqui, né, a parte da frente, porque eu colo com o dedo, acabava colando torto. Então, aqui, ó, ó, aí eu vou arrumar aqui a limba, né, e vou deixar aqui secando, ó. Tá servindo todo dia base aqui de apoio pra mim apertar, tá vendo, meninas, ó? E aqui, tá vendo? Ó, sobrou aqui o pedaço, né, que eu deixei sobrando aqui, eu vou recortar depois, tá? É, a parte aqui, tá vendo? Ó, eu vou ajeitando aqui, tá? Eu vou deixar aqui secando e volto pra gente colar aqui a partezinha da frente aqui, essa, esse, essa frentezinha aqui, tá? Pronto, meninas, ó, já deu um tempinho pra colar, já recortei aqui, né, a partezinha da abinha aqui. Agora, vamos colar aqui. Aí, aqui também era outro problema na hora de colar com a Tecbond, eu colo meu com o Tecbond, acontecia, né, de ficar tortinho, ó. Chegou de acontecer isso comigo também, né, na outra vez, aí eu tentei descolar com bastante cuidado e consegui arrumar. Agora, aqui, eu fazendo essa dica hoje, eu acho que eu não vou ter mais esse problema. Então, ó, colou, né, tá tudo coladinho, eu vou tirar uma palmilhinha daqui de dentro, tá? E vou deixar somente duas. Aí, no seu caso, se você colocou três, você vai tirar só uma, né, porque queremos que ela abaixe aqui essa parte da frente, ó. Abaixa um pouquinho, tá vendo? Vai abaixar e vocês vão ver que vai ficar só a bordinha levantada lá, ó. Dá pra ver aqui, tá vendo? Ela abaixou essa parte do brilho e ficou só a bordinha, né, abaixada. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola Tecbond, né, tá vendo? Eu tô abaixando aqui essa parte, vou pegar a cola Tecbond. Eu coloquei três, mas se você já quiser colocar duas na hora de colar, não tem problema, né? Vai de você aí se adaptando. Eu tô só dando uma dica de como eu fiz e aí você vai se adaptando aí. Aí, na hora de eu passar a cola Tecbond, eu não passei mais aqui na bordinha, né? Eu passei aqui, ó, no brilhinho, bem nos cantinhos, ó. Vou passar aqui, ó, a cola Tecbond, né, no brilho, tá vendo? Assim, ó, ó. Pra não correr o risco, né? Porque às vezes eu acabava colando torto, ó, tô passando. Tá, ó. Passei aqui a cola Tecbond. A cola Tecbond bateu, colou, né? Aí, agora, eu vou vir aqui na parte da frente, vou indo aqui arrumando, ó. Calmamente, e outro. Não vai ficar torto porque a palmilhinha tá servindo de base lá dentro, né? Aí, aqui, eu fiz assim pra tá colando aqui, ó. Vim aqui do outro lado também, fiz a mesma coisa. Olha como que fica certinho, meninas. Certinho, certinho. Não vai correr o risco de ficar, de colar torto a parte da frente, olha. Olha, pra vocês verem. Então, aí, eu fiz a dica ali, né? De repente, deu essa ideia aqui na minha cabeça. Eu fiz, deu certo. Falei, agora eu vou fazer no outro pezinho e mostrar pras meninas, ó. Tô esperando secar, né? Até cola Tecbond. Aí, prontinho. Já deve ter colado, ó. Certinho. É? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a outra palmilha e vou deixar somente a palmilha que vai ficar no sapatinho, né? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar meu dedo aqui dentro e vou começar a erguer aqui, ó, essa parte da frente do meu sapatinho. Vou erguer aqui, né? Com o dedo. Com os dois dedos, tá vendo? Só pra dar a erguidinha aqui de volta, né? Arrumadinha aqui na parte da frente. E pronto. E agora, meninas, é só fazer o quê? Colar o efeitezinho aqui da parte de trás e passar o cadastinho, colocar a etiqueta e pronto. E olha como é que ficou certinho a parte da frente. Não ficou torto, né? Agora, com essa dica, eu espero que tenha facilitado pra vocês na hora de tá colando. Meninas, se vocês gostaram dessa dica, se deu certo, deixa aqui nos comentários. Eu gosto de saber, né, se essas dicas dão certo com vocês também, se vocês vão fazer, se vocês, quando fizerem e dê certo, deixa aqui no comentário falando pra mim. Tá certo, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E assim que for criando dicas, modelinhos, eu vou correr aqui e gravar pra vocês. Tá certo? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.